Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael da Tcherebox e vou apresentar para vocês o RP6, um mini trailer. Então eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que tem esse mini trailer, começando aqui pelo engate. Nós temos um engate aqui para 2.500 kg, um engate bem seguro. Temos também uma rodinha de apoio, que é escamotável, para 680 kg na frente. Aqui na parte da frente nós temos um baú com a entrada da elétrica na lateral. E dentro nós temos o inversor, bateria, chave seletora e carregador. Nesse caso aqui o cliente pediu uma bateria para 220 Moura, estacionária, com autonomia bem grande. Aqui nós temos um disjuntor, chave seletora e aqui embaixo fica o nosso inversor de 4.000. Em cima aqui instalamos um carregador. Quando é conectado a elétrica de fora, automaticamente o carregador vai ligar e vai carregar a bateria. Conectou aqui, você vai ter a luz de fora funcionando e se quiser funcionar com a luz só do inversor, liga o inversor aqui dentro, tem uma chave seletora e vai ter uma autonomia de energia no teu campo, em algum lugar que você não tenha uma tomada para ligar teu trailer. Aqui também nós temos um toldo, com abertura de 2,50 metros por 2 metros de largura. Temos uma janelinha aqui desse lado, cromadinha, um detalhe bem bonito. As fechaduras tudo inox. Aqui nesse trailer nós temos também uma opção de eixo de torção, é um dos melhores eixos que tem no mercado hoje, para conforto e estabilidade para andar com o seu trailer. Aqui nós temos uma mesinha auxiliar, aqui ela desce, monta e vira uma mesinha externa aqui para você fazer alguma coisa pelo lado de fora. Agora eu vou mostrar para vocês a parte da cozinha, a parte de fora. Aqui nós temos um micro-ondas instalado aqui na parte de cima, temos um frigo bar, temos uma duchinha, essa duchinha nós temos mais um extensor, se quiser tomar um banho pela parte de fora, dá para tomar um banho. Aqui nós temos uma gavetinha, dentro dessa gavetinha nós temos a instalação do gás, bombinha, com acesso, na hora de trocar o gás, tira essa gavetinha aqui, tira essa tampa, tira o gás fora, bem prático. Temos uma pedra aqui de mármore em cima, aqui tem mais uns aéreos. Aqui na parte de cima nós temos a luz, e o fogãozinho com forninho. Aqui nós temos mais um espaço para botar alguma coisa, e embaixo nós temos mais umas gavetinhas. Então a parte da cozinha é assim, é isso aí. Continuando aqui no mini-trele, vamos mostrar aqui a escadinha opcional, para o cliente que quer subir, ter um rackzinho para carregar a vara de pescar, as mochilas, a mala, quiser botar alguma coisa em cima, tem esse espaço grande ali para pôr em cima. Desse lado de fora aqui nós temos uma janela bem grande, ficou bem dividido aqui para você sentar lá dentro ou deitar, tem acesso à janela aqui, é uma janela basculante com amortecedor. Vou mostrar um pouco a parte de dentro agora, que é os móveis planejados. Um espaço ficou bem legal aqui, pode botar uma cama de casal aqui, uma cama normal. O espaço dentro aqui ele tem 1,45 por 2 metros. Aqui a gente tem dois aéreos, uma televisão de 24, bem no meio, nós temos também a parte de LED em cima, uma sanca que a gente fez, uma decoração bem bonita. Aqui nós temos uma parte de iluminação, que é os LEDzinho, nós fizemos uma decoração com LED na volta, uma sanca, para dar um ambiente mais tranquilo. Nós temos também uma mesinha de montar e desmontar aqui, na hora que vocês quiserem utilizar aqui dentro, está chovendo, quer ficar assistindo uma TV, botar alguma coisa, ela monta e desmonta aqui. bem prático. Em cima nós temos também a parte de aéreos, para vocês guardarem alguma coisa. E aqui embaixo, vocês podem ter uma opção de escolher com uma cama, com um colchão normal, de 1,45 por 2 metros. E também a gente pode botar uma cama de solteiro, aérea em cima, você quer levar mais uma criança, mais alguém, até 4 pessoas conseguem acomodar aqui dentro, para dormir. Nesse caso aqui da arte, do mini trailer, essa arte foi específica para um cliente. Caso vocês queiram, vocês venham, a gente faz um projeto de um a outro tipo de arte, e a gosto de vocês. Então pessoal, esse aqui é o trailer RP6, então deixo para vocês aí, quem quiser aparecer na nossa fábrica e fazer a sua encomenda, procura nós lá na T-R-Box. e fazer a sua encomenda.